Não dá, sai, pode sair, não me tira Dá opcional aí, tira logo Não dá Hoje eu vou falar com o cara Eu não sei se eu tô com os bebês Bebê Ui, vinha logo, acho que eu vou gravar assim Sem botar a câmera assim Não, não dá 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 Obrigada. 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 Obrigada.